No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu sei que minha vida até ela começar a se arrem E do meio pro final eu saia pra onde ela vai Cada vez que eu não forço que eu tava o cadáver no guia de lá E ela tava mais saudável a cada vez que eu olhar O ciúme não tava bater, tava dando contato Eu implorei pra voltar, ela me matou na mulher Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra Eu implorei pra voltar, não me manda me fora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu saia pra onde ela vai Cada vez que eu orço que eu tava o cadáver no guia de lá E ela tava na escuta a cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, eu não me acordou na mulher Dizia que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra E implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade pra eu dizer Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar, ela me matou na mulher Dizia que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade pra eu dizer Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar, eu falo na mulher Tchau.